O Saber Direito desta semana é sobre o direito das telecomunicações. Apresenta direito em telecomunicações, direito em rádio difusão, TV digital, direito em internet. O professor é o advogado Marcelo Bechara, especialista em direito de comunicação e tecnologia. Agora, no Saber Direito. Olá, bem-vindo ao Saber Direito. E essa semana nós vamos tratar dos direitos das tecnologias. Um ramo novo, contemporâneo, que aborda uma série de novas questões que estão na fronteira do direito contemporâneo. Vamos lá? Para começar, nós vamos tratar do chamado direito das telecomunicações. O direito das telecomunicações pode parecer que é algo que aconteceu há muito pouco tempo. Mas, na verdade, se nós imaginarmos que o telefone, o telégrafo, são tecnologias que datam mais de 100 anos, já é possível observar que existem, inclusive, regulações e legislações aqui no Brasil da década de 30 do século passado. Mas foi, efetivamente, com o processo de privatização do setor de telecomunicações do então chamado sistema Telebrás, que este ramo começou a ganhar mais relevância, sendo uma das modalidades do chamado direito regulatório, que é, por sua vez, parte importante do direito administrativo moderno. O processo de privatização aconteceu em meados dos anos 90. Na verdade, o sistema Telebrás foi criado nos anos 70 e era formado por uma holding que tinham várias empresas em todas as unidades da federação. Essas empresas eram responsáveis por colocar a infraestrutura de telecomunicações e levar o telefone aos cidadãos brasileiros. Os mais novos não vão lembrar, mas ainda nos anos 80, ter um telefone era ter um patrimônio. Pessoas alugavam o telefone. O telefone, inclusive, era declarado, na Declaração de Rendimentos, como um bem do Imposto de Renda, pela Receita Federal do Brasil. Mas a necessidade de fazer a universalização desse serviço, de levar o telefone onde ele jamais chegou, fez com que o governo, sem condições de fazer os grandes investimentos que essas tecnologias demandam, privatizasse o setor. O processo de privatização, na verdade, aconteceu de uma forma de desestatização. O que foi a desestatização? Pegaram a holding, o sistema Telebrás, fatiaram a Telebrás como empresa, ainda continua, mas a maior parte dela, então, foi colocada a mercado e vendida para grupos estrangeiros, grupos internacionais e também para alguns investidores brasileiros. Com isso, em 1995, foi então feita a Emenda Constitucional nº 8. A Emenda Constitucional nº 8 foi responsável por permitir que as telecomunicações, que deveriam, única e exclusivamente, ser exploradas pela União, pudessem ser submetidas a um processo de licitatório para que empresas privadas pudessem explorar os serviços mediante concessão, permissão ou autorização. Nesse momento, houve uma separação jurídica dos conceitos de radiodifusão e telecomunicações. As telecomunicações, para que elas pudessem ser, então, efetivamente privatizadas, o Estado brasileiro optou pela criação de um órgão regulador, uma agência reguladora. Essa agência é a Anatel, a Agência Nacional de Telecomunicações. A Anatel, ela foi criada através da Lei nº 9.472, de 1997. A Lei Geral de Telecomunicações, como assim é famosa e conhecida, foi, inclusive, objeto de questionamento no âmbito do Supremo Tribunal Federal, quanto a sua constitucionalidade. Mas, efetivamente, ela é uma lei que conseguiu implantar um modelo tido como muito bem sucedido no Brasil. Imagine-se que hoje você tem um número de aparelhos de telefone celular maior do que a própria população brasileira. A cada localidade com 100 habitantes, é possível encontrar um TUP, que, na verdade, é conhecido popularmente como orelhão. E, fora isso, ter um telefone individual, um telefone fixo em casa, que hoje já nem é mais tão relevante diante das novas tecnologias como a mobilidade, o telefone celular, é, agora, algo muito fácil. Basta apenas fazer uma solicitação para a empresa, que isso é instalado em poucos dias. Bom, para que esse processo de privatização acontecesse, agência reguladora, então, ela foi criada e essas empresas foram submetidas a regimes de concessão. Quais estão, então, os grandes serviços de telecomunicações? Nós temos o STFC, é o Serviço de Telefonia Fixa Comutada. Esse serviço, sim, é o serviço concedido. É aquele que as empresas celebraram um contrato de concessão em que são obrigadas, efetivamente, a fazer diversos investimentos para que a população tenha acesso a essa forma de comunicação. Nós estamos falando, então, que o STFC, o Serviço de Telefonia Fixa Comutada, é um serviço universalizável, universalizado, ou seja, que é objeto, então, de um processo de universalização. Mas existem outros serviços de telecomunicação que são extremamente relevantes. O mais famoso é o celular, que, tecnicamente, é conhecido como SMP, Serviço Móvel Pessoal. Para que ele exista, o telefone móvel, é preciso, então, que as empresas detentoras dessas autorizações também sejam detentoras de radiofrequências. O que são as radiofrequências? As radiofrequências são como se fossem equivalentes às estradas. São as infovias invisíveis, onde são trafegadas as informações. Essa radiofrequência, ela é gerida pela Anatel. A Anatel, Agência Nacional de Telecomunicações, além de ser responsável pelo processo de outorga dos serviços de telecomunicações, ela é também responsável pela fiscalização e pela chamada gestão dos recursos escassos. Um dos recursos escassos são os números, os chamados códigos de numeração. Há pouco tempo, o Brasil teve que acrescentar um nono dígito ao serviço móvel pessoal. Por que isso foi feito? Porque os números, até então, estavam acabando. Então, a agência, como gestora desse recurso escasso, optou pela decisão de acrescentar esse nono dígito à frente do serviço móvel pessoal. Um outro recurso escasso, que também é administrado e gerido pela agência, é a questão da exploração satelital, ou seja, os satélites. Os satélites são extremamente relevantes na área de telecomunicações. Voltando aqui à mobilidade, o serviço móvel pessoal. Esse serviço, hoje, ele é responsável, não apenas por fazer a comunicação de voz, como inicialmente ele foi idealizado, ainda nos anos 90, mas hoje, o telefone celular é fundamental, é essencial para a comunicação, através, por exemplo, do acesso à internet. A maioria dos brasileiros, hoje, quando acessam à internet, acessam através desses aparelhos. Evidentemente, porque são equipamentos que você, por razões óbvias, tem a possibilidade de carregá-los e levá-los para todo lugar. Outro serviço importante de telecomunicações é o SCM, é o Serviço de Comunicação Multimídia, que, na prática, nada é mais do que a banda larga fixa. A banda larga fixa é aquela banda larga que é chegada através de infraestruturas como cabo coaxial, como redes de cobre e também como a própria fibra ótica, que é a nova fronteira da tecnologia para a comunicação de dados em altíssima velocidade. Mas existe um outro serviço de telecomunicações extremamente interessante e muito importante, que também é administrado, do ponto de vista da outorga da sua distribuição, pela Agência Nacional de Telecomunicações. Nós estamos falando do SEAC. O SEAC nada mais é do que o Serviço Audiovisual de Acesso Condicionado. O nome pode parecer um pouco complexo, até muito vultoso, mas, na prática, nós estamos falando da boa e velha televisão por assinatura. A televisão por assinatura, ou também conhecida como TV paga, é um serviço que existe no Brasil desde os anos 90, mas que evoluiu diante das novas tecnologias. Aquilo que começou com a televisão a cabo e que, por um tempo, passou pelas ondas de rádio frequência, hoje também é oferecido por satélite e, muitas vezes, até por protocolo IP, que é o protocolo de internet. O SEAC é um serviço que, hoje, mais ou menos, chega a cerca de 30 milhões de assinantes. É um número extremamente importante e relevante, tendo em vista que esse serviço cresceu muito. É através do serviço de televisão por assinatura, o SEAC, que, por exemplo, todos os brasileiros que têm uma TV por assinatura assistem à TV Justiça. A TV Justiça, assim como outros canais, compõem os chamados canais obrigatórios. Aqueles canais que devem ser carregados e devem ser suportados por todos os serviços de televisão por assinatura do Brasil. Bom, vamos, então, chamar a nossa primeira pergunta da aula de hoje sobre o direito das telecomunicações. Vamos lá? A legislação vigente de telecomunicações está pronta para as evoluções tecnológicas do setor? Falar de telecomunicações e falar de evolução tecnológica é praticamente a mesma coisa. É impressionante como as telecomunicações evoluíram ao longo de mais de um século de comunicação, de desenvolvimento, de infraestrutura e que, obviamente, gerou uma série de investimentos e criou, inclusive, novas profissões. Sim, a legislação brasileira é uma legislação que, de certa forma, dá conta e deu conta de promover a universalização da telefonia fixa. Apesar de não se limitar a isso, é importante que a legislação acompanhe, efetivamente, as novas demandas da sociedade. Hoje, o telefone de utilização pública, o orelhão, ele ainda é muito importante para muitas comunidades, principalmente as comunidades mais humildes e aquelas que são remotas. Mas, por outro lado, é comum você observar em grandes bairros ou em grandes centros urbanos ou bairros mais nobres, chamados assim dos grandes centros das cidades, orelhões que não são utilizados. E aquilo ali é uma concessão pública. Então, sim, muitas vezes é preciso evoluir na legislação para acompanhar a tecnologia. O que não se deve, na minha opinião, é legislar sobre tecnologia. Porque a tecnologia muda e a legislação tem que ser feita de uma forma mais perene e mais estável. Muito obrigado pela sua pergunta. Bom, qual é o futuro das telecomunicações? Para onde que as telecomunicações estão caminhando? Bom, antigamente, quando se falava em telecomunicações, era muito fácil identificar, visualizar cada serviço específico com o seu terminal de recepção e também com a sua tecnologia de transmissão. Eu vou dar um exemplo. Vamos voltar a falar aqui do telefone fixo. O telefone fixo é um equipamento que hoje nem existe, na maioria, possivelmente, dos domicílios brasileiros, mas que durante muito tempo existiu em algumas casas, e que para você ter a comunicação, é necessário uma comunicação de fio de cobre, uma central telefônica e, do outro lado, um outro comunicante, em que vai estar utilizando também um outro telefone, e vocês estariam conversando ou comunicando através da voz. O que aconteceu de lá para cá, então? Bom, hoje, a voz, você consegue comunicá-la através tanto da telefonia móvel, como também através da própria internet na comunicação de dados. Hoje, existem uma série de aplicações, aplicativos, que permitem, inclusive, que sejam feitas comunicações de voz e imagem, não só em relação aos concidadãos brasileiros, mas pelo mundo inteiro. A internet proporcionou isso. Então, o que eu estou querendo dizer é que as telecomunicações, elas passam por uma revolução chamada convergência digital. O que é a convergência digital? A convergência digital é o modelo em que permite que serviços terminais e o conteúdo que trafega, eles passem a não ter uma diferenciação muito clara entre si. O grande elemento de convergência digital foram as redes de comunicação de internet. Quando nós observamos as redes de internet, elas utilizam o chamado protocolo IP, em que trafegam ali bits, trafegam por ali dados, que são conhecidos os famosos, os zeros e os uns. Esses dados, eles podem ser representados de diversas formas. Eles podem significar textos, imagens, vídeos, voz, conteúdos audiovisuais. É possível, através de algumas ferramentas e alguns terminais, e o celular talvez seja o maior exemplo deles, de ter acesso a toda e qualquer tipo de comunicação, a todo e qualquer tipo de informação, carregar e submeter informações e também conversar com pessoas que estejam em qualquer lugar do globo terrestre. Isso é possível graças à convergência tecnológica, à convergência de serviços que foi proporcionada pela revolução digital. Mas para onde nós estamos caminhando? Hoje, as redes de telefonia móvel estão na chamada quarta geração. É por isso que é muito comum você ouvir as empresas comercializarem serviços e você observar no seu telefone celular, se você está usando a tecnologia, por exemplo, 3G ou 4G. Pois é, o mundo já discute a quinta geração. O que é a quinta geração de telefonia móvel? Ora, assim como as outras, ela visa proporcionar uma maior velocidade, uma maior capacidade de transmissão de dados, mas ela não para por aí. E por que não para por aí? Porque as tecnologias de quinta geração de telefonia móvel, elas estão buscando uma estabilidade equivalente às comunicações fixas de fibra ótica. E isso vai revolucionar tudo. É através da quinta geração de telefonia celular que um fenômeno que hoje nós já observamos, a internet das coisas, vai alcançar proporções imensas. E o que é a internet das coisas? A internet das coisas é aquela capacidade de agregar a uma rede diversos equipamentos ou chamados devices que estão comunicando com a internet. É daí, por exemplo, que viam os famosos carros autônomos. Os carros autônomos que dirigem sem a necessidade de uma intervenção de um motorista, de um ser humano, vão conseguir trafegar nas vias de forma estável e segura através de redes móveis como a da quinta geração. Já se fala, inclusive, de conectar não só carros, mas geladeiras, casas inteiras. Hoje nós já temos conectados relógios, já temos conectados, inclusive, chips que são implantados em animais domésticos para o seu rastreamento. Os próprios carros vão ter capacidade de transmitir informações para os municípios em relação ao trânsito, em relação ao tráfego. Então, esse é o caminho para onde as telecomunicações caminham, para um modelo em que tudo, efetivamente tudo, ou quase tudo, estará conectado. Em que, pese o nome internet das coisas seja um nome muito conhecido comercial, eu ouso dizer que nós estamos caminhando para a internet de tudo. Bom, sendo assim, eu gostaria de chamar, então, a segunda pergunta da nossa aula de hoje. Vamos lá? Qual é o papel da Ancine na TV Paga? Excelente pergunta. Nós falamos da televisão por assinatura, a televisão paga, ou conhecida, do ponto de vista técnico-jurídico, como a Lei do SEAC, ou Serviço de Acesso Condicionado. Quando a lei foi feita, a Lei 12.485, de 2012, a lei, efetivamente, ela dividiu a televisão por assinatura em quatro atividades. A de produção, a de programação, a de empacotamento e a atividade de distribuição. Essas três primeiras, produção, produzir um programa, programação, colocar uma série de programas dentro de uma grade, de uma linha de programação. O empacotamento, a criação de pacotes, passou a ser regulado pela Agência Nacional do Cinema, a Ancine. A Ancine, quando foi feita, era uma agência de fomento voltada para o desenvolvimento do cinema e do audiovisual como um todo. A partir da Lei do SEAC, a Ancine ganha nova função e escopo e passa também a ser uma agência reguladora do mercado do audiovisual. A Ancine, por exemplo, é responsável por observar se as empresas estão cumprindo as cotas. O que são as cotas? Ora, alguns canais estrangeiros que operam no Brasil, para, assim, serem autorizados a prestar o serviço no país, eles têm que fazer investimentos. Investimentos em conteúdo brasileiro e em conteúdo independente. Todas essas normativas de cotas estão previstas na Lei do SEAC e a Ancine é responsável por fazer valer essa legislação. Falando sobre o SEAC, eu queria trazer aqui alguns aspectos que são extremamente importantes, porque, afinal de contas, nós estamos aqui na TV Justiça e a TV Justiça, desde a sua concepção, ela é um canal de carregamento obrigatório. O que significa isso? Que todas as operadoras, inicialmente, isso só no cabo, deveriam fazer o carregamento da TV Justiça e de outras televisões de carregamento obrigatório. Quando foi, então, a criação da legislação da radiodifusão pública, isso também passou a ser obrigatório para outras formas de acesso à televisão por assinatura, como é o caso do satélite ou DTH. E, agora, com a nova legislação, que é a Lei do SEAC, esses carregamentos independem da tecnologia. E isso é extraordinário, por quê? Porque permite àquele assinante, daquele serviço de televisão por assinatura, ter acesso a uma pluralidade de informações. A televisão por assinatura, ela tem por escopo, além dos carregamentos dos chamados canais públicos e dos canais estatais, também dos canais abertos de televisão, as chamadas geradoras locais, que são as TVs abertas. Essas geradoras, para que elas continuem sendo assistidas, para que elas continuem sendo percebidas pelo seu assinante, elas, então, também são obrigatórias no seu carregamento. Com isso, você cria um leque de opções para que aquele assinante tenha acesso a todo tipo de informação. Evidentemente, nem todos os assinantes têm os mesmos canais, porque as empresas distribuidoras dos sinais de TV por assinatura vendem de acordo com pacotes. Muitas vezes, existem pacotes que carregam canais específicos, sejam canais de esportes, sejam canais de cinema, e que nem todo mundo tem interesse. Canais adultos, muitas vezes, canais estrangeiros, em língua estrangeira, ou jornalísticos de outros países, essa é a grande diversidade da televisão por assinatura. O serviço de acesso condicionado, a lei do SEAC, além de modernizar o serviço de televisão por assinatura, que é um serviço de telecomunicações no país, também trouxe dois elementos fundamentais para manter a competição e evitar, então, os monopólios. Eu estou falando da vedação à propriedade cruzada, que está prevista no artigo 5º da Lei nº 12.485. O que diz o artigo 5º? Bom, eu mencionei agora há pouco, respondendo a uma pergunta, que o serviço de televisão por assinatura é dividido em quatro atividades, produção, programação, empacotamento e distribuição. O artigo 5º estabelece que as empresas distribuidoras, as empresas de telecomunicações, as operadoras de cabo, as operadoras de televisão por satélite, não podem ser controladoras de empresas de comunicação social, no caso, rádio difusão, e de programadoras e produtoras. Esta mesma regra também se aplica aos produtores, programadores e chamados rádio difusores. Eles não podem controlar ou ser proprietários em participação significativa de empresas que distribuem o sinal. Qual foi a ideia do legislador? O que o legislador quis foi estabelecer, então, uma divisão em que quem distribui não produz e quem produz não distribui. e, com isso, você mantém um equilíbrio da competição, evitando que, por exemplo, empresas que distribuam possam comprar conteúdos e favorecer os seus conteúdos em detrimento de outros conteúdos concorrentes. Do mesmo modo, empresas programadoras, se elas fossem detentoras de empresas de distribuição, elas poderiam prestigiar o seu conteúdo dentro da empresa que serve para distribuir os seus próprios sinais. Além disso, a Lei nº 12.485 estabeleceu no seu artigo 6º que essas empresas distribuidoras elas não podem adquirir conteúdos nacionais relevantes nem a contratação de talentos brasileiros, evidentemente salvo se for para a realização de peças publicitárias. Esse tema foi submetido ao Supremo Tribunal Federal pela ADI 4679-BF. Entendeu a nossa Suprema Corte que é de total constitucionalidade esses dispositivos que nada mais tem do que natureza concorrencial, natureza competitiva. E há que se diga que, efetivamente, um modelo parece ser bem sucedido. Isso porque, a despeito de diversas crises que o Brasil possa estar enfrentando na sua economia nos últimos anos, O serviço de TV por assinatura e, principalmente, o serviço de produção e programação de conteúdos tem tido crescimentos expressivos no país. Novos conteúdos têm sido feitos. Novos conteúdos têm sido, inclusive, exportados. seja na área da radiodifusão pública, seja na área da própria radiodifusão estatal, mas também, por exemplo, animações infantis brasileiras que já podem ser assistidas em diversos países do mundo, graças a esse modelo da legislação que estimulou o financiamento através das cotas, mas também buscou manter o equilíbrio entre os players de mercado. Então, vamos, então, à nossa última pergunta de hoje. Eu queria saber quais conselhos você teria para os profissionais que querem militar na área do direito das telecomunicações. É uma excelente pergunta. O direito das telecomunicações, assim como o direito das tecnologias de um modo geral, alguns gostam até de chamar de direito digital, não importa. Assim como qualquer outro ramo jurídico, exige do profissional do direito especialmente o advogado ou aquele magistrado que for lidar com aquela situação, o promotor, um delegado de polícia que goste de tecnologia. Isso é muito natural. Quando você observa, por exemplo, especialistas em direito econômico, eles, além do conhecimento jurídico, eles apresentam uma carga de conhecimento importante da área de economia. Nós podemos observar a mesma coisa nos profissionais do direito tributário, que, além dos conhecimentos jurídicos da legislação tributária, também tem conhecimentos sólidos na área de contabilidade. A mesma coisa no direito penal, que tem, na medicina legal e na psicologia jurídica, elementos fundamentais para que aqueles profissionais possam exercer. O direito das tecnologias demanda, primeiramente, gostar de tecnologia, conhecer tecnologia. A legislação acompanhar as suas transformações. É um direito novo, é um direito moderno, é um direito audacioso, mas é um direito que permite que qualquer profissional que goste de qualquer área possa se adaptar. Se você gosta de direito de família, há espaço para discutir todas as questões de família nos direitos das novas tecnologias. Se você gosta, eventualmente, de direito civil, o novo Código Civil de 2002 já trouxe alguns elementos sobre a validade de provas de documentos eletrônicos. O próprio processo civil, os processos judiciais, hoje, em sua maioria, e é uma grande evolução do poder judiciário, já acontecem em vários tribunais de maneira eletrônica. Com isso, então, o direito das tecnologias é um direito transversal. O direito das telecomunicações, que foi objeto da nossa aula aqui de hoje, é um direito que tem uma atuação muito voltada para a área do direito regulatório. Isso porque existe uma agência reguladora e essa agência reguladora estabelece as normas e regramentos que deverão ser observados por todas aquelas empresas e profissionais que queiram militar nessa questão das telecomunicações no país. Bom, hoje, nós observamos, aqui, nesta primeira aula, um dos primeiros elementos que nós vamos tratar ao longo dessa semana, do chamado direito das tecnologias, que é o direito das telecomunicações. O direito das telecomunicações, como eu disse, ele não é tão novo quanto parece, porque as próprias telecomunicações já datam de mais de um século. Mas, sem dúvida, é um direito que passou por grandes transformações. Hoje, nós falamos de telefonia fixa, falamos da telefonia móvel, falamos de certa forma da internet, falamos bastante sobre a importância da televisão por assinatura, falamos do espectro, do satélite, enfim, de cotas de produção, duas agências reguladoras, como a Ancine, como a própria Anatel, ou seja, eu acredito que, com isso, você que está aí assistindo ao nosso programa, conseguiu perceber a dinâmica, a importância e a abrangência desse ramo jurídico do direito. Uma coisa que é importante ser observada na Lei Geral de Telecomunicações é que ela é uma lei que, além de criar a Agência Nacional de Telecomunicações, ela criou alguns elementos basilares a serem observados no chamado direito das telecomunicações ou na regulação dos serviços de telecomunicações. Uma coisa importante é o conceito de telecomunicações. Telecomunicações está previsto o seu conceito no artigo 60 da Lei Geral de Telecomunicações, que é a Lei 9.472 de 1997. Lá diz que telecomunicações permite a comunicação, a transmissão, a comunicação efetiva de dados, sinais e quaisquer outras formas através de meios lógicos, óticos, físicos. E nós demos alguns exemplos aqui, como é o caso do satélite, como é o caso do cobre, como é o caso do cabo coaxial, como é o caso das radiofrequências e como é o caso da fibra ótica. Acontece que a própria legislação de telecomunicações, em 1997, já havia antecipado a existência de serviços de valor adicionado. Os serviços de valor adicionado são serviços que agregam aos serviços de telecomunicações, mas que, com os quais, não se confundem. O mais importante serviço de valor adicionado, na minha opinião, é a internet. Em 1995, a legislação brasileira, através de uma portaria interministerial que foi estabelecida para a consecução e a criação da internet comercial no Brasil, estabeleceu que a conexão ao acesso à internet e o serviço de acesso à internet seria um serviço de valor adicionado. Temos que lembrar que, em 1995, o sistema ainda não tinha sido privatizado. Então, a ideia que se tinha era que aquele novo serviço dos anos 90, que começava a florescer do ponto de vista comercial no Brasil, não fossem, naquele momento, prestado por empresas que eram do Estado brasileiro, mas que ficassem, então, a ser exploradas pelos mercados. Com isso, foram criados vários, milhares de provedores de internet pelo Brasil, ainda na época da conexão discada, a conexão da EOAP, quase que nos primórdios da internet comercial no Brasil. Mas existem outros serviços de valor adicionado. Todos aqueles serviços que são carregados pelas redes de telecomunicações, e eu estou falando de aplicativos, aplicativos de voz, aplicativos de mensagem, aplicativos de conteúdo audiovisual, são considerados também serviços de valor adicionado. A SIG em inglês é over the top, ou então acima, acima da infraestrutura, acima da camada de telecomunicações. Importante frisar naquele aspecto da convergência digital e da convergência dos serviços que as telecomunicações enfrentam, que muitos desses serviços, que são serviços de valor adicionado, que são chamados OTT, ou serviços over the top, na prática, se confundem com serviços de telecomunicações que são regulados. Basta observar uma série de ofertas de aplicações que hoje seu celular já carrega, que permite que você fale pela voz usando a internet como se estivesse usando uma rede de telecomunicações específica para uma comunicação de voz operada pelas empresas de telefonia. Essa confusão que para o consumidor é extremamente benéfica e transparente para ele, de certa forma, até irrelevante para o ponto de vista jurídico. Não é. Isso porque os serviços de valor adicionado, eles não passam por um processo de regulação. Nós estamos falando que existe uma assimetria regulatória importante entre serviços que parecem telecomunicações com serviços que efetivamente são telecomunicações. Para se ter uma ideia, além de todo o processo de outorga e do processo de fiscalização que tem que ser submetido pela Agência Nacional de Telecomunicações, as empresas de telecomunicações também têm que observar uma série de aspectos do ponto de vista de recolhimentos de fundos setoriais. Nós conhecemos basicamente três fundos setoriais. O Fistel, que é um fundo que é recolhido pelas empresas de telecomunicações e de radiodifusão, mas que serve efetivamente para ser revertido em boa medida para o funcionamento da Agência Nacional de Telecomunicações. Além do Fistel, existe o Funtel, que é o Fundo Nacional de Desenvolvimento das Telecomunicações, que é um fundo voltado para a área de pesquisa, para a área de desenvolvimento. É através do Funtel em que, por exemplo, empresas, associações, entidades, fundações públicas e privadas podem apresentar projetos que sejam importantes para o desenvolvimento tecnológico do setor de telecomunicações em pesquisa e desenvolvimento no Brasil. Finalmente, nós temos o último fundo setorial, o Fust. O Fust é o Fundo de Universalização dos Serviços de Telecomunicações. Todas as empresas de telecomunicações, devem recolher o Fust. Todavia, o Fust, ele deve ser aplicado, ele deve ser revertido em serviços de telecomunicações que sejam universalizáveis. E nós só temos um. Ou seja, todos os recursos do Fust têm que ser investidos da forma com que ele foi previsto na legislação, ainda no final dos anos 90 e no começo dos anos 2000, em telefonia fixa. ocorre que hoje as necessidades da população, da sociedade, vai muito além dessa telefonia fixa. E com isso, infelizmente, por conta de uma questão jurídico legal, o Fust não pode ser utilizado, ele não pode ser revertido para essa finalidade, por exemplo, de levar o acesso banda larga a diversas localidades do país que ainda, infelizmente, não dispõem desse tipo de acesso. O Fust já foi objeto de questionamento para a sua utilização, seja no Tribunal de Contas da União, mas também é objeto de uma série de iniciativas parlamentares para que possa permitir a sua utilização para que seja utilizado e levado à banda larga. A Agência Nacional de Telecomunicações, ela é uma agência dotada de uma infraestrutura que permite atender a todas as demandas em território nacional. A Agência Nacional de Telecomunicações, assim como outras agências reguladoras, ela é formada por um conselho diretor. Esse conselho diretor é formado por cinco membros, sendo um deles o conselheiro presidente. As reuniões da Agência Nacional de Telecomunicações são reuniões que são transmitidas pela internet e que também são colocadas em redes sociais de armazenamento de conteúdos audiovisuais. Com isso, é possível acompanhar as reuniões da Anatel. É possível, através do site da agência, observar a pauta que vai ser tratada com ao menos uma semana de antecedência. E por que eu estou dizendo isso? Isso é importante porque uma das formas mais eficazes de se tomar conhecimento com o direito das telecomunicações é através do acompanhamento das reuniões, por exemplo, da Agência Nacional de Telecomunicações. Isso não significa que as telecomunicações sejam únicamente tratadas no âmbito da Agência Nacional. Eu dou o exemplo do Sistema Brasileiro de Defesa da Concorrência em que assuntos de telecomunicações são submetidos também à apreciação do CAD, o Conselho Administrativo de Direito Econômico, Defesa Econômica. O CAD, em várias oportunidades ao longo de sua história, ele já julgou casos envolvendo telecomunicações. E toda essa questão de competência CAD-ANATEL que, há algum tempo atrás, no começo, talvez, da Agência Nacional tenha tido algumas dificuldades em estabelecer as fronteiras de concorrência, hoje, isso já é mais do que pacificado. inclusive, há um acordo de cooperação entre CAD e entre ANATEL para a tratativa, por exemplo, de atos de concentração que são muito comuns na área de telecomunicações. Nós chamamos isso de consolidação. A consolidação, nada mais é do que quando você observa movimentos de mercado em que empresas de telecomunicações nacionais e estrangeiras, elas passam por processos de fusão, incorporação e aquisição de outras empresas do mesmo segmento. Evidentemente, a agência tem o papel de promover a competição e o CAD de garantir essa competição. Então, essas operações, elas têm que ser observadas tanto pelo órgão julgador CAD quanto pela agência reguladora. mas as telecomunicações, elas são objeto de muito questionamento de natureza do direito do consumidor. As empresas de telecomunicações, certamente, junto com as empresas financeiras, sejam os bancos ou de cartão de crédito, estão entre as empresas mais demandadas na justiça, nos juizados especiais de defesa das relações de consumo, nos juizados especiais e muitas vezes nos fóruns pelo país. E por que isso? Ora, nós estamos falando de um serviço que acompanha o cidadão desde a hora que ele acorda com o despertador do celular até a hora que ele dorme. Ele passa o dia inteiro com esse telefone de celular, conversando, acessando informações, trocando. É um serviço extremamente presente. E como eu mostrei aqui, que não é apenas a telefonia móvel, a telefonia fixa, também a banda larga fixa, é também a própria televisão por assinatura. E nós estamos falando de milhões e milhões e milhões de brasileiros que pagam por esse serviço, porque são serviços que são submetidos mediante assinatura. Portanto, são serviços pagos. Naturalmente, muitas dessas relações acabam por gerar conflitos. E esses conflitos são tratados no âmbito da defesa e dos direitos do consumidor. Há uma atuação importante, seja dos PROCONs, das entidades de proteção e defesa do consumidor, do próprio Ministério da Justiça, que tem na Senacom um braço importante para a preservação dos direitos do consumidor. E a própria Agência Nacional de Telecomunicações também tem competência para a defesa do consumidor. A Agência Nacional de Telecomunicações, inclusive, possui um call center. Talvez seja uma das poucas agências que possua um telefone em que você pode ligar e reclamar de um determinado tipo de prestação de serviço. Além disso, a própria Agência Nacional estabeleceu um regulamento que é uma espécie de, na verdade, é um regulamento geral de defesa do consumidor. Não se confunde com o Código de Defesa. Evidentemente, o Código de Defesa é uma norma legal. O regulamento geral de defesa do consumidor é uma norma infralegal, mas que traz ali direitos importantes que o consumidor de telecomunicações tem. Falando sobre consumidor de telecomunicações, a Lei Geral de Telecomunicações, ela tem um artigo muito interessante que ela estabelece, além dos direitos do consumidor, os deveres do consumidor. Consumidor tem deveres? Sim, consumidor tem deveres. Um dos deveres que o consumidor tem é a preservação do patrimônio. infelizmente, muitos orelhões, tupes, acabam sendo depredados. E isso, além de, obviamente, ser um crime, você prejudica, você inviabiliza que outras pessoas que possam ou mereçam ou necessitem, muitas vezes, ter acesso àquele serviço, fiquem sem ter disponibilidade desses serviços. Então, sim, em telecomunicações, os consumidores têm deveres, porque consumidor também é cidadão. em ser um cidadão, ele tem que observar também a preservação desse serviço, que é um serviço estratégico, é um serviço importante para o país. É aquele serviço que permite com que o país se comunique, não só entre si, mas se comunique também com os outros países pelo mundo. Nós estamos vivenciando praticamente 20 anos do processo de privatização das telecomunicações do Brasil. Em que pese, como eu mencionei na aula de hoje, as telecomunicações sejam anteriores a todo esse processo de regulação, nós estamos falando de infraestruturas que têm 100 anos, basta para se ter uma ideia como que o Brasil é pioneiro nesse assunto, que o nosso imperador, Dom Pedro II, foi uma das primeiras pessoas na história a usar um telefone. ele estava no lançamento na feira de invenções em que Alexander Gembell, o inventor do telefone, ofereceu aquela solução e aquela tecnologia que viria transformar o mundo. O Brasil já possuía cabos para a comunicação telegráfica ainda na época do Império com Portugal. Com isso, as telecomunicações passaram por uma grande evolução no país, chegando até o seu processo de privatização em 1998 e que teve a criação da Agência Nacional de Telecomunicações. Nós vimos também quais são os quatro principais serviços de telecomunicações. Existem vários, mas os quatro principais foram aqui abordados. O serviço de telefonia fixa como o TAD, FTFC, o SNP, o serviço móvel pessoal, o SCM, o serviço de comunicação multimídia, que é a banda larga fixa, e falamos bastante do SEAC, que é o serviço de televisão por assinatura. Uma outra abordagem que foi feita aqui na aula de hoje foi sobre a evolução das telecomunicações para o futuro. A convergência tecnológica, quais são os desafios que esse setor enfrenta e continuará enfrentando, tendo em vista esta inovação, esta revolução tecnológica proporcionada pela tecnologia digital que acontece de forma frenética. Hoje, nessa primeira aula do Saber Direito, que nós estamos tratando dos direitos das tecnologias, nós aprofundamos a abordagem dos direitos das telecomunicações. Nós trabalhamos aqui alguns conceitos que vêm desde a criação das telecomunicações, ainda na época do telefone, ainda na época do telégrafo no século passado, passando por todo o processo de implantação de um modelo estatal de telecomunicações, ainda no sistema Telebrás, que começou nos anos 70, até finalmente culminar no processo de desestatização, de privatização do setor de telecomunicações em meados dos anos 90. Com isso, nós abordamos a criação de uma agência de uma agência nacional de telecomunicações, de uma agência reguladora, aquela responsável por todos os processos de outorga, fiscalização, sanção de serviços de telecomunicações e também abordamos para onde as telecomunicações estão caminhando. Falamos da importância da emenda constitucional número 5, da criação da lei mínica que possibilitou esse processo de privatização. Falamos da importância da gestão dos recursos escassos. Eu estou falando dos recursos de numeração, do espectro radioelétrico e também dos satélites. Falamos dos quatro principais serviços de telecomunicações. Ao falarmos do SEAC, nós abordamos as quatro atividades, produção, programação, empacotamento e distribuição. Falamos dos carregamentos de canais obrigatórios como o canal da TV Justiça. Falamos do artigo quinto e sexto da lei do SEAC que criaram um equilíbrio concorrencial entre aqueles que distribuem conteúdo, as operadoras de telecomunicações e aqueles que produzem conteúdos, as programadoras e as produtoras de conteúdos, sejam elas vinculadas a um grande grupo de comunicação ou sejam elas também produtoras independentes, todas elas beneficiadas por uma política de cotas. Falamos da importância da ANSINE, seja no fomento ao audiovisual, mas também na regulação e na fiscalização do cumprimento dessas regras desse serviço de telecomunicações, que é o serviço de televisão por assinatura. Abordamos rapidamente aqui a ADI em que foi submetida ao crivo da nossa Corte Superior a constitucionalidade desses principais dispositivos que eu mencionei e que foram, sim, considerados pelo Supremo Tribunal Federal válidos, aceitáveis sob a ótica da nossa Constituição. Finalmente, nós falamos sobre a convergência digital, seja ela a convergência dos serviços, seja ela a convergência tecnológica e para onde nós estamos caminhando. Abordamos aqui o futuro da telefonia móvel, a quinta geração de telefonia celular e também a internet das coisas, que vai permitir com que tudo ou quaisquer equipamentos possam estar comunicando na internet e que possam efetivamente estar promovendo informações na rede. Falamos da importância das redes de alta velocidade, de alta capacidade e falamos também dos fundos setoriais, o FUST, o FUNTEL e o FISTEL, que são fundos que são recolhidos pela indústria de telecomunicações, pelo setor, basicamente pelas operadoras, para que possam ser revertidos, seja na fiscalização, seja na universalização ou seja na pesquisa e desenvolvimento tecnológico. As telecomunicações no Brasil, elas estão evoluindo e elas vão continuar evoluindo. A importância de se observar isso é que, diferentemente de alguns outros ramos do direito em que você tem uma maior estabilidade do ponto de vista das transformações, esse é um setor muito dinâmico. Nós abordaremos na próxima aula o direito da radiodifusão. Nós vamos falar da radiodifusão pública, da radiodifusão privada e da radiodifusão estatal. Eu aguardo vocês e até lá. Obrigado. Ficou com dúvidas? Então mande um e-mail para saberdireito arroba stf.jus.br E você também pode estudar pela internet. Basta acessar o site tvjustiça.jus.br E você também pode estudar